No início havia só Deus, Deus criou o céu, a terra, o universo e tudo que nele há, os mares, as matas, os animais, Deus viu que tudo era bom e bonito, então Deus cria o homem, Deus cria o homem a sua imagem e semelhação. Porém o homem deixa com que entre ele e Deus apareça o pecado. O pecado age sobre a vida do homem. Com a ação do pecado o homem começa a perder a semelhança para com Deus. Quanto mais o pecado age, o homem fica mais próximo do pecado e mais longe da semelhança de Deus. Porém Deus, sendo Supremo, sendo Deus de amor, de misericórdia, levanta seu Filho Jesus, que é o próprio Deus feito homem, para que lave o seu Filho. Com a graça do Espírito Santo. Com a ação de Deus na vida do homem, o homem volta a se aproximar de Deus e o homem torna-se semelhante a Deus, como lá no início. Porém o pecado, ainda não satisfeito, tenta agir em Deus. Porém Deus, sendo onipresente, omnisciente e onipotente, não sofre nada com a ação do inimigo. O pecado, mais uma vez, tenta atacar o Filho de Deus, que está unido a Deus. Porém, o pecado não tem mais força sobre o homem do que o homem foi lavado pelo sangue do cordeiro. Com isso, o pecado não consegue agir nem contra Deus e nem contra o homem. Dessa forma, o homem e Deus continuam unidos e um semelhante ao outro, na graça, no amor e na misericórdia. Enquanto ao pecado, nada mais resta. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não teve nenhuma edição aqui de vídeo que pudesse mudar a cor do líquido. Realmente o que eu usei aqui foi uma ação química. Se vocês quiserem saber como isso aconteceu, eu vou deixar o link do vídeo explicando, tá ok? Com o professor Zeca. Ou você clica aqui no vídeo dele também, tá bom? Essa é uma ação química que eu utilizei para falar sobre a ação de Deus, sobre o homem e sobre a interferência do pecado da vida do homem quando está longe de Deus e quando está pela vida de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe nas redes sociais. E vamos divulgar essa mensagem para todos aqueles a quem a gente tem um verdadeiro afeto. Um forte abraço e até mais. Tchau! Tchau!